Entender essa família não é fácil. O Arnaldo foi meu marido, é pai do meu filho. A Rita é ex-mulher de Mário Jorge, mãe dos filhos dele. Nós dois já fomos casados com as duas. Isso é verdade. Dois ex-casais morando porta a porta. Eu não aguento mais meu pai morando no apartamento da frente. Dividindo filhos, diarista e até uma sogra. Mas o que é isso? Um comitê de recepção? Na alegria e na tristeza, no mesmo prédio, no mesmo andar, eles continuam todos juntos até que o corredor os separe. Ou pelo menos tente. Qual pena ter idade ser sua avó? Sábado, três e quinze da tarde, está de volta. Toma lá, Dakar! Bora!